Música Cidade de Lavras contemplado no segundo prêmio do domingo passado Tá aqui ó, 11 mil reais, uma linda moto Honda Quem tá ganhando é o Luiz e ele mandou um vídeo pra gente Mostrando pra você aí a alegria que ele tá de participar da nossa Corrente do Bem E de tá levando esse prêmio pra casa, dá uma olhada aí Olá, eu sou o Luiz Gustavo, daqui da cidade de Lavras, Minas Gerais Fui contemplado no segundo sorteio com uma CG 160 Start Fiquei muito feliz com o prêmio E queria dizer pra você que sempre compra Não desisti, que um dia você será o ganhador Como eu nunca desisti, sempre comprando, sempre acreditando Hoje fui o ganhador com uma CG 160 Start Muito obrigado Então você de Lavras, faça como o Luiz Gustavo Ele adquiriu o Super Minas K pelo nosso site E tá aqui ó, com a mudança de vida garantida Vem pra nossa Corrente do Bem, vem mudar de vida Vem pra você Vem pra nossa Corrente do Bem